Oi, meus amores, tudo bem? Ui, gente, me arrumei muito aqui hoje Só pus um lookinho aqui Pra falar com vocês Eu sou a Tata Velasco, seja muito bem-vindo Como eu sempre falo pra vocês Aqui é garota de programa, né, gente? Na vida real, é um... Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Antes de qualquer coisa, quero pedir pra vocês o like Se vocês gostarem, é claro E deixa o comentário de vocês Eu sinto falta quando vocês não põem, viu? Tô falando sério Gente, hoje eu queria fazer um vídeo Na verdade, eu me inspirei Porque uma querida, assim Lá do grupo, mandou Eu vou dar uma lida Ela fala um pouquinho E eu achei interessante falar Por quê, né? Eu decidi expor, né? E ela fala assim Olá, Tata, tudo bem? Boa noite, meu nome é Rena Tenho 18 anos, sou de São Paulo, Zona Leste Admiro muito o seu trabalho, muito obrigada E seu conteúdo A minha dúvida de hoje seria um pouco fora da curva Eu achei muito interessante quando ela escreveu isso Eu achei muito interessante Gostaria de saber o que levou você a expor Esse mundo para nós E começar com esse trabalho de conscientização Para nós mulheres que desejamos começar A atuar nesse mundo tão polêmico Quais foram os impulsos para isso? Para você Obrigada, beijo para você Qual que foram os impulsos, né? O que me levou a expor? Gente, primeiro começou em novembro do ano passado Onde eu pretendia abrir a minha loja Para quem não conhece, a minha loja é bem nova, tá, gente? Foi em novembro do ano passado que eu decidi fazer um lançamento E quando eu fiz a minha marca Eu fiz uma bolsa Eu mesmo desenhei a minha bolsa Para quem não sabe A patroa chegou Eu queria fazer ele como um símbolo, né? Na minha cabeça era assim De libertação de tudo que eu estava vivendo Porque o meu sonho era sair da noite Na verdade era essa a minha intenção É sair Então eu falei Vou abrir uma loja Vou fazer algo Mas eu não quero algo comprado Eu quero algo feito pelas minhas mãos Precisa ter história As pessoas precisam entender Que essa bolsa não é só uma bolsa Eu não fiz uma bolsa somente, sabe? Para você ter É como se você tivesse uma bolsa Para carregar Todas as suas experiências As suas bagagens O que você leva para a vida Inclusive eu fiz até uma propaganda O que leva você, né? Carregar dentro da sua bolsa As suas experiências Tanto as suas tristezas Quanto as suas As suas alegrias As suas conquistas Tudo isso, sabe, gente? Então eu falei Vou fazer uma bolsa Vou desenhar aqui do meu jeito Eu quero uma bolsa do meu jeito Alguma coisa que simbolize poder Garra, força Mas assim Como que eu poderia Expor isso? Da onde viria essa minha força? Como que as pessoas entenderam Que tipo de força e libertação Que eu estava falando? Que tipo de coisa é essa? Ninguém ia entender Foi quando eu tive uma ideia Na verdade, gente Foi muito Eu acredito também Que foi um toque assim Da espiritualidade Que tocou em mim E falou Esse poder está no que você viveu Está na experiência Que você teve Na noite Este é o poder Que você precisa expor Mas eu, gente No início Eu falei Não Eu fui contra Nossa, que pensamento mais doido Como que eu vou expor Que eu sou uma garota da noite Que eu vivo Que eu fui praticamente Desde os 20 anos Como que eu vou expor tudo isso? Tenho a minha família Tenho muita gente Que não sabe Tenho amigos Tenho Ah, gente Tenho história Tenho ex Tenho isso Tenho muita gente Que não sabe Se soubesse Não queria que falasse sobre Tinha muita vergonha Eu também tinha muita vergonha Eu falei Não, não vou expor isso Não tem como Eu expor uma coisa dessa Tão séria Vai mudar toda a minha vida As pessoas vão olhar Como pra mim Começou, né, gente Aquele Aquela Turbinação Assim De pensamentos Negativos, né Querendo Eu não sou negativo Não, você não pode fazer isso Por que você vai fazer isso? Imagina Não faz isso Não faz isso Não faz isso Até que um dia Veio uma música Porque eu sou muito musical É uma coisa assim Que a Gente Toda vez que parece Que a espiritualidade Quer falar comigo Ela traz uma música É uma coisa Até me arrepio Gente, olha Eu tô arrepiada Porque Ela traz pra mim Através da música Respostas que às vezes Eu não tenho Imediatamente Então ela traz E trouxe uma música E tal E aquilo me incentivou Me deu um Sabe um calor? Já aconteceu isso com você? De dar um calor Assim Você fala Caraca É isso que eu preciso fazer Mas eu não sabia como Eu tinha tudo em plano Gente Que quando eu fiz a marca Eu contratei duas modelos Duas modelos Que fizeram a propaganda Da minha marca O fotógrafo Escolhi o lugar Que eu queria Que era um lugar Que é muito bacana Pra mim Escolhi o lugar Fotógrafo Tudo Fiz tudo a propaganda E tal Mas eu sentia que Tá, é isso Mas não é Falta alguma coisa Quando eu estava Perto do lançamento Eu tive uma ideia Gente O lançamento Era numa sexta-feira Eu tive uma ideia Na quarta À noite Eu mandei mensagem Pra outro fotógrafo Outra pessoa Totalmente Não era a pessoa Que tinha feito a propaganda Já estava tudo pronto A propaganda Inclusive Tudo certo Quando Eu mandei uma mensagem Pra ele Eu falei Ah, é o seguinte Eu nunca tinha feito trabalho Com ele Nada, tá gente Foi uma coisa Que ele alugou espaço Ali pra gente Fazer umas fotos E eu vi o trabalho dele Num dia Mandei mensagem Pra ele Numa quarta-feira Eu falei assim Meu, você topa? Eu tô com um projeto Aqui na minha cabeça Eu quero fazer Um depoimento Como se fosse aqueles Você viu aqueles Documentários? Eu falei Eu quero fazer estilo documentário Eu contando sobre a minha vida Sobre a minha experiência Por que que eu decidi Fazer a marca E eu decidi fazer Um documentário Gente Foi extremamente Emocionante Foi uma coisa assim Emocionante Emocionou Muito E foi muito difícil De gravar Porque eu chorei muito E a gente tava no estúdio Né A gente tava lá no estúdio Tava só eu e o rapaz Inclusive Um ótimo profissional É Tava eu e ele E ele Do outro lado da câmera E eu não consegui olhar Pra ele Porque eu tava Não conseguia Gente A vergonha De alguém tá me olhando Era o primeiro vídeo Que eu ia fazer Daquela forma E ainda expor a minha vida Pra alguém olhando Assistindo Gente Era uma emoção Uma loucura De E ele olhava Eu falei Então eu não vou fazer Assistir Eu não vou fazer Olhando pra você De vez em quando Eu olho pra você A câmera estava aqui Eu fiz Virada pra cá Porque eu não tinha Condições de olhar pra ele E ali gente É como se eu estivesse Falando comigo E com a minha vida Eu comecei a expor Tudo Mas desde a minha infância Que foi uma infância Bem Bem marcante A minha adolescência Tudo que eu tinha passado ali A minha carreira Que eu deixei pra trás É Tudo Tudo que eu tinha feito Aí eu fui Falei Falei Expus Fiz o depoimento Gente Me estabilizou Inclusive Ele teve que cortar Uma hora Porque Ele tava assistindo Gente E eu comecei a ouvir Ele Tipo Chorando Ele tava chorando Gente Igual uma criança Ele ouvindo a minha história E ele chorava Me dá vontade até de chorar agora Gente Porque é muito emocionante Porque Só quem vive sabe Cada um tem suas dificuldades E eu Fazendo aquele documentário Quando eu dei uma olhadinha Assim Pro lado Ele tava Assim Abaixado Chorando Chorando Ele chorando E eu me destabilizei Ele falou Meu gente Vai ter que cortar E eu me perdi o rumo E a gente ficou conversando Ali por uns 5 minutos E ele falou Caraca Eu nunca vi uma história assim Olha gente Tô arrepiada Nunca vi uma história assim É uma coisa de superação Uma loucura E ele chorando 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 E é uma coisa louca E ele ficou falando Comentando Caraca É muito emocionante É muito emocionante Inclusive gente Quando eu postei Eu tirei do ar Tive um motivo Pra tirar Esse depoimento do ar Ai Eu fico até eufórica Desculpa gente Deixa eu dar uma respirada aqui Porque eu fico Realmente eufórica E eu tive que tirar Eu tirei Esse depoimento do ar Mas Todo mundo já tinha assistido Muita gente Assim Ficou chocada Algumas pessoas Me mandam mensagem Caraca Eu não acredito Eu nunca imaginei Que você fizesse isso Eu nunca imaginei Não sei o que E já tava ali gente Todo mundo assistiu Todo mundo assistiu E mesmo que depois Tempo depois Eu tirei Eu ainda recuei Tá gente Eu botei lá Mas eu recuei Falei Não vou falar nada Sobre isso Tentei falar algumas vezes Mas não consegui Me travei Dispor e coisa e tal Mas foi passando o tempo Gente Foi passando o tempo De novembro pra cá Aconteceu muita coisa Foi passando o tempo Passando o tempo E eu fui percebendo A importância Que eu senti No meu coração De expor isso Porque eu senti Eu ouvia Tá gente Eu senti E eu ouvia Que poderia mudar A vida de muitas pessoas Também Que essa história Poderia Figurar De uma maneira Muito genuína As pessoas Poderiam se identificar Porque todo mundo Acha que essa vida É tudo muito lindo E gente Cada um passa Entra Quando entra nessa vida Alguns romantizam Outros Entra com uma ilusão Com um jeito E sai de outro Ou tá ali Não tá entendendo nada E foi assim Que eu decidi expor Aí eu vou contar pra vocês Como que foi Mas não é que eu decidi expor Não foi mais ou menos assim Foi Que passando Esse tempo Gente Eu vou contar Eu vou abrir meu coração Pra vocês Eu fiz a minha marca E eu tive Um gasto absurdo E que Tava tudo pronto ali Pra ser A melhor marca Porque eu fiz tudo Com muito amor Com muita intensidade E a gente que é novo No empreendedorismo A gente acha que tudo é assim Eu vou, foi Já vou bombar E eu passei Pra uma fase de lançamento E dois, três, quatro, cinco meses Ali Não Dois, três meses De zero Ninguém Eu postava várias coisas Eu investia ali Mas Eu não tinha retorno E aquilo, gente Me deu um baque Uma depressão Mal Eu falei Meu Deus do céu Eu investi tudo Nisso Eu apostei todas as minhas fichas Foi assim Eu fiz de todo o meu amor De todo o meu coração Essa marca pra mim É minha vida Não dá toda vontade de chorar Ai meu Deus do céu Só chorou Essa marca é minha vida É a minha história Eu pegava assim Na minha bolsa Fala assim Meu Deus Isso aqui é minha história Quando você bota Todo o teu poder Todo o teu amor Numa coisa E as pessoas olham E falam É só uma bolsa Tá certo E desprezar E desprezar Eu falei Meu Deus Mas já Já É todo lado Meu Deus Ninguém vai olhar Com esse olhar Que eu tive Pra minha marca É impossível Isso acontecer Desculpa, gente E me frustrou E me frustrou Me deixou muito triste Que eu falei Meu Deus Eu fiz A primeira vez Que eu peguei Minha bolsa Gente É como se eu tivesse Acabado de nascer Um filho Quando eu peguei A minha bolsa Assim Que eu senti Eu falei Meu Deus Aconteceu Materializou Tá aqui Na minha mão As pessoas Estão simplesmente Falando não Pro meu projeto Que eu Que eu lutei tanto Batalhei tanto Dei todo o meu sangue Todo o meu suor Trabalhei Tipo Às vezes Eu trabalhei 24 horas Dormia uma hora Às vezes Nem isso Sabe Não Eu vou lutar Vou fazer Vou acontecer E todo mundo Às vezes Dava um não Nem ligava E coisa e tal E isso foi Me frustrou E teve um dia Gente Que eu tava muito Mas muito triste Muito triste Com esse negócio Da marca Eu Sabe quando você tá Sem rumo Eu falei Meu Deus Eu sei que eu tenho Esse trabalho aqui De garota Eu sei Que eu posso ir lá Em qualquer momento E ganhar meu dinheiro Mas eu quero muito Fazer a minha marca Crescer E eu tava muito Muito mais Mas muito triste mesmo Tava E aí Eu escutei Falei Faz um vídeo Que você tá triste Faz um vídeo Ou qualquer vídeo Faz um vídeo Mas eu não vou ter coragem De expor Como é que eu vou fazer Um vídeo falando Como é que eu vou falar Isso da minha vida Pras pessoas Como é que eu vou fazer isso Meu Deus Se eu escutar uma crítica Neste momento Eu acho que eu caí dura Porque eu tô Olha a depressão Que eu tô Por causa de tudo Que tá acontecendo Na minha vida Eu não tenho estrutura Meu Deus Pra aguentar As pessoas Começar a julgar Porque as pessoas Tem pessoas muito maldosas No mundo Tem pessoas que Não tem dó Fala mesmo Você é garota de programa Você é isso Você é aquilo Você é aquilo Mas naquele momento Eu não ligo Mas naquele momento Ia Ia ser o fio Pra mim Cair No sentido assim Eu vou ficar muito triste Se alguém falar isso agora Porque eu não tenho estrutura Pra isso Se eu colocar um vídeo Agora E as pessoas virem Com 300 mil pedras Meu Deus Eu não vou ter estrutura Eu não vou ter estrutura Mas mesmo assim A espiritualidade Veio e falou assim Você vai fazer E um dia Gente Eu tava Gente O meu primeiro dia Foi o dia que O primeiro e o segundo É o dia que eu tava Mais triste da minha vida Porque o que eu tinha feito Não tinha vingado E só quem Emprende Sabe do que eu tô falando Você pegar todo o seu dinheiro Investir tudo Apostar as suas fichas Só quem empreende Vai saber Do que eu tô falando Como é doloroso E a gente ainda tem que levantar E falar Não Beleza Aí gente O que aconteceu Nesse dia que eu tava Mais triste Eu tive um insight Falei assim Vou levantar Vou colocar uma roupa Coloquei uma roupa Pode ver gente Que nos meus primeiros vídeos Eu só choro Nos meus primeiros vídeos Eu só choro Choro Pode ver gente Psicológico de uma garota de programa Os primeiros Você pode ver gente Eu só choro 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 Quem me conhece aqui Ou pra você que me conhece Assiste meus primeiros vídeos Cara eu só choro Eu choro Me emociono É uma coisa de louco É uma coisa de louco Porque ali Gente é uma fase muito Impactante na minha vida E aí eu sentei Peguei Eu não tinha Nenhum apoiador Nada Peguei uma cadeirinha Que tava aqui em casa Que é bem pequitica Coloquei aqui Apoiei meu celular E gravei meu primeiro vídeo Um pouco pra postar Mas eu postei Mas eu postei Deixei Sabe Foi uma coisa assim Eu postei Porque eu não queria olhar Porque o medo Eu falei Meu Deus Se alguém assistir esse vídeo aqui Se alguém assistir esse vídeo aqui Que eu postei Meu Deus do céu Vai vir alguma crítica Vai vir alguma coisa Ai meu Deus do céu Eu não vou nem ver Então eu deixei Gente Eu deixei de lado Meio que O meu primeiro vídeo Eu meio que Ai vou deixar ali Ai gente comecei Ai passou um dia E o outro Comecei a olhar E receberam um monte De mensagens Lindas Igual vocês me dão E que eu sou extremamente Grata pelas mensagens Mensagens lindas Que vocês O carinho de vocês Pra mim é muito importante Vocês podem achar que não Mas eu sinto O carinho de cada um de vocês E é o que me dá força Todo dia pra continuar E Desculpa gente Eu me emociono Ai eu Fazendo tudo isso Tipo Eu fiz o vídeo Ai eu comecei A receber mensagens Muito positivas De muito amor E ai eu fui percebendo Que Cara Era isso que eu poderia fazer E continuo fazendo Nem sei se vai dar certo Tá gente Eu continuo fazendo Porque é o que o meu coração Quer que eu faça Então expor Não é fácil Gente Vou falar a verdade Pra você Eu não queria ter Um rótulo de garota De programa Não é um rótulo bonito De carregar Mas É eu É minha vida Faz parte de mim Mesmo Se hoje Eu parar de fazer Programa Vai ter o meu passado E por que não Não se orgulhar Não me orgulhar Do que eu vivi Porque eu passei Por aquilo Doendo Sendo legal Sendo glamuroso Sendo É Benefici Com benefícios Ou sem Ouvindo coisas boas Ouvindo coisas ruins Mas É minha vida E você vai negar Sua própria vida Sua própria Raiz Né Do que Querendo ou não Gente Se enraiza Em você É como se fosse Uma árvore Você vai Vai crescendo Você vai evoluindo Essa árvore Vai criando frutos E os frutos Nem sempre Gente Vem Com Nem sempre É tão confortável Às vezes Nascer dói Nascer Não é uma coisa gostosinha Dói Pra mãe E pro filho Então é isso É a vida Pra mim Isso é a minha vida Então expor Não foi fácil Porque eu ainda Tinha o sonho De O sonho assim Não que eu não tenho Ainda tenho Mas o sonho De ser normal No sentido assim Ah, ter uma família Ter um relacionamento Ter alguém que me ama Que tem isso Porque você tem esses sonhos Né De menina De princesa Que eu falei naquele vídeo São sonhos relevantes Pra o seu coração Cada um tem o seu Às vezes você não tem Esse sonho De ter alguém Mas eu tive Por muito tempo Na minha vida Então se eu expor A minha vida Eu me questionava Meu Deus Mas se eu expor Aqui Se eu sou garota Nunca mais Eu vou ter um relacionamento Nunca mais Ninguém vai querer Namorar comigo Porque Ah Ele namora Com aquela garota De programa Ah Porque Então você entende Que isso vem de dentro Vem da gente Esses questionamentos Não vem Às vezes de fora Vem da gente Mudou assim Que eu falei Meu Deus Eu tenho um sonho De ter um namorado bacana Sabe Por mais que eu queira Ficar sozinha Mas um tempo Mais pra frente Eu tenho vontade De alguém que me ama Alguém que queira Ficar comigo Alguém que Eu também queira Estar com ele Mas como que ele vai reagir Sabendo que Hoje eu me expulso Tem tantas pessoas Incríveis aqui Me assistindo Tão pessoas aí Do outro lado da telinha Que tá me assistindo E que sabe o que eu sou E eu expulso Uma pessoa pública Agora Será que eles vão se aproximar Ou será que eles vão se afastar Será que vai ter piadinha Será que Eles não vão querer ter minha amizade Porque Eu faço isso Minha família vai deixar de me amar Meus amigos vão se afastar Então assim gente Não que não aconteça isso Muita gente se afastou Muita gente deixou de falar Às vezes falava Às vezes não falava Não fala mais Eu também me afastei Enfim Mas é isso gente Tem coisas que Pra gente se transformar Pra gente reviver Pra gente renascer Vai doer Vai doer O medo existe O medo é grande Mas tem uma hora Que você vai ter que enfrentar Esse medo E o meu maior medo Era Ser banida Da sociedade E o carinho Que eu recebo por vocês E o carinho Que E assim E a necessidade De expor isso pra você Às vezes pode mudar A tua vida Pode fazer com que você Olhe a sua vida agora A partir de hoje De uma forma mais amorosa Que você seja amoroso Porque sabe o que acontece gente Às vezes a gente não tá aqui Você não tá aí Às vezes eu tô sentada aqui Mas eu posso estar com a minha cabeça lá Entendeu? Então a gente tem que trazer A gente para o centro Para a nossa vida Ei, tô aqui Tô viva Tô vivendo Tô aprendendo É isso Se for isso Com a minha vida Se eu tiver que Que Ir até o final da minha vida Sem um relacionamento É porque era pra ser E tá tudo bem Seja qual for a sua escolha Seja qual for O que passa na sua cabeça Ai, tá, tá O meu sonho é ser famosa Mas eu não vejo perspectiva Põe na tua cabeça e vai Ah, meu sonho é fazer isso Mas eu tenho medo Que a minha família vai falar Mas é o seu sonho Não é o sonho deles Poder fazer com que você Se sinta feliz Porque a felicidade Tá dentro Não tá fora Enquanto você não perceber Que isso é de você E não deles Nada vai acontecer Você vai continuar Sempre, sempre na mesma E hoje, gente É isso Eu me expulso Tô aqui Falando pra vocês E a necessidade hoje Que eu tenho Respondendo a pergunta dela também O que me impulsiona É ver Que assim como você E com todo mundo aqui Que me assiste Precisa ouvir Tem gente que entra na noite Não sabe nenhum risco Que pode correr Por que eu ficar guardando isso Sendo que eu posso ajudar Você As outras pessoas A se orientar Pô, você tá num trabalho assim Assim, assim Você não sabe disso E disso E disso Eu não sabia Eu não sabia Ninguém me contou Eu tive que aprender na raça Ninguém me orientou em nada Eu tive Eu tive que bater cabeça Pra poder aprender Então é hoje Então o que me impulsiona São vocês Quando vocês deixam comentário aqui Eu leio um por um Um por um Eu respeito o comentário de vocês Às vezes Tem comentário aqui de crítica Não tem problema Eu respeito da mesma forma Tá tudo bem Porque Gente Se até Jesus Chorou Se até Jesus Teve que passar Por toda a dor do mundo Quem somos nós? A vida não é molezinha A gente vai ter que passar Pelo que tem que passar Mas vai ser muito mais leve Se você Aceitar O que Deus Às vezes está colocando pra você Ou você aceitar Quem você é Deixar os outros de fora E aceitar Entender Te respeitar Te satisfazer Ser fiel a você Ter amor por você Abraçar você Falar Não, tá tudo bem Você tá triste hoje Mas Escuta Olha tudo que tá acontecendo Olha a maravilha Olha as pessoas Que mandam mensagem pra você As pessoas que se preocupam Isso pra mim é amor Gente Você quer saber O que é amor ao próximo? É essa atitude É você poder ajudar Os outros Não é só com dinheiro É você Mostrar esse amor E às vezes Gente Eu tento dar a vocês Esse amor Da melhor forma possível Sabe Que vocês sinta O amor que eu tenho Sabe Porque o amor Gente É É lindo Mas ele tem que vir daqui Porque se eu não tivesse isso Pra dar pra vocês Jamais vocês Poderiam sentir Um terço disso Amor por cada um Ah Nunca me viu Mas é um amor Ele é energético É É uma coisa assim Sabe Que você vai Cada mensagem Que vocês mandam Eu leio Eu sinto Eu queria passar pra vocês A minha motivação E que foi de repente Não foi uma coisa Meio premeditada Foi um caminho Que se abriu E eu decidi Entrar Torço pra que Eu possa ajudar As pessoas Chegar mais Em mais pessoas Que mais meninas Possam Se espelhar Em querer crescer Em querer ganhar mais Sabe Gente As minhas mentorias Eu choro também Eu me emociono As pessoas se emocionam A minha mentoria É uma coisa tão divina É algo tão bom Que Deus me deu Que as mentorias Assim Quando eu atendo as pessoas Eu fico observando Você vê aqueles olhos Aquele jeito de falar As experiências Também me ensina As pessoas Vêm até mim Pra aprender Mas eu também Aprendo com vocês É muito É muito genuíno Pra mim, gente Não vou mentir Pra vocês É muito Gratificante Ver que Às vezes Aquele rostinho Que começou Nos dois primeiros minutos Cinco Seis Dez minutos De vídeo Era um E quando eu desligo A pessoa tá com um sorriso Tá mais empolgada Mais com vontade De viver Isso pra mim É motivação Então eu espero Que é um assunto Muito delicado Polêmico Mas é que eu prefiro Transformar Todo esse preconceito Que temos Que muitas pessoas Têm Sobre as garotas De programa Serem transformadas Enxergar A gente Como seres Humanas Mães Filhas Temos tias Temos pais Temos tudo A gente também Pode amar A gente pode ser amada E tá tudo bem Tá? Eu vou ficando por aqui Um beijo Um beijo pra vocês Especial Tchau Tchau Gente Tchau Tchau Tchau